Eu tô filmando Muito ruim de bola, samurai muito ruim de bola Samurai muito ruim de bola Samurai tá dando carne pro time Quando você vai sair comigo? Quando você quiser Eu saio com você quando você quiser Só você falar que eu quero hoje Aí eu saio com você quando você quiser Eu tô falando isso Não, eu tô falando isso Vamos ver se quiser Eu tô falando isso 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 Foi mal Foi mal mano Eu tenho que marcar aí Eu não vi meu irmão Pensa pra botar no ira que a gente tava É, é, é Bola cheia Pô meu chapéu é pro bola cheia bonito Tem que marcar, tem que marcar Tem que marcar, ele passou Dois minutos, dois minutos, passou Dois, dois, bota dois, bota dois Vem cara Aí samurai, isso é muito ruim de bola, irmão Na moral Isso é muito ruim de bola, moleque Aí tu vai pro Bola Mucha, samurai Sai o gol pra cima aqui já? Não, não saiu pra dano Então, esse que pega é gol, né? É Aí, vai pra lá Porra, o bagulho tá doido, irmão Eu tô filmando a seleção, mano É nosso time Real Madrid Não, Barcelona, Barcelona Ah, o Marcelo ficou acerto, Marcelo Boa, moleque Boa, moleque Caralho Samurai Aí Tu é muito ruim, samurai Aqui, pô Deixar o Marcelo pro time Não, não Ele vai voltar pro nosso time, pô, tá maluco? Não, não, Marcelo tá maluco Marcelo pro time, pô, tá maluco? Não, é, pô, tá maluco Marcelo é bom de bola, rapaz Não, vou botar um aqui Bora, bora, irmão Trezentos, trezentos Trezentos, trezentos Vai, 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 vai O que é que é que é? Mudou de time que é que é? Boa, Biano Oh, oh, oh Uuuuuh Parece que tá muito tão ruim, mané Não, não, mané Tinha que ter sido embolado Se não sair muita gente Ai, samurai Tu tá dando carne pro outro time, hein, samurai Morre pra caralho é bom Samurai é pra mim Tinha que ter sido embolado